Salve, muitos belezas, sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! As profissões mais nojentas e estranhas do mundo e quanto elas ganham. Lá no canal do Fala de Tudo, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E bom, já me avisaram que de fato esse vídeo aí é bem nojento e eu acredito, né? Porque quando é algum vídeo do Fala de Tudo falando desse tipo de coisa, realmente ele faz uso ao título que ele coloca. É verdade. Então só bora acompanhar aqui pra ver quais são esses tipos de trabalho, eu também tô curioso pra saber porque eu sei que tem muitos trabalhos aqui no mundo que a gente não tem conhecimento. Então só bora acompanhar, beleza? Com certeza. Mas sabe o que não é nojento e bizarro? É o seu like, se você deixar aí pra poder me ajudar, vai ser muito da hora. Então por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E os haters, a poderosa Black Shark está aqui, pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. Mas você já sabe o esquema do canal, vai nadar com tubarão, uá. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uá. ALEXANDRE MARIA Ao redor do mundo existe os mais variados e estranhos trabalhos. Nossa, sério? Mano... Cheirador de sovaco. Soldado da guarda real. Que são obrigados a ficar imóveis mesmo debaixo de sol e chuva. É verdade. Isso tudo com essa xereca de dinossauro ridículo na cabeça. E eles têm que manter sempre a compostura. Por mais que os turistas mais pentelhos fiquem apurrinhando eles para tentar arrancar alguma reação. Hum... Eita, tá maluco, bicho. Ai, mano... Né? Você é daqueles que assiste vídeo comendo, aconselho parar. Pois esses são os trabalhos mais nojentos do mundo. Cruzes. Nossos pets parecem amar as comidas que compramos para eles no mercado. Exatamente. Eu não tenho uma, eu sei que é essa. Mas como será que as empresas que fazem essas ações sabem que a comida é gostosa para eles? Ih, rapaz. O quê? Ah, não, mano. Comida de cachorro e gato. Apesar dos seres humanos terem um paladar completamente diferente dos animais, profissionais da área se reúnem para experimentar aquela comida enlatada ou ripilante vendida para os nossos pets. Não, 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 não. E eles comem com vontade. Ai, cara, não. Como assim, bicho? Eles comem comida de cachorro. Ah! Ai, não. Ele bota esse efeito somório. Os animais odeiam essa gororoba vomitada com cheiro de suor de rio sujo. Eles só comem porque não damos outra coisa. De qualquer forma, os testadores ficam comendo o dia inteiro esse borogodó de aspecto de cérebro derretido. Pô, mas os cachorros vão... Tem cachorro aí, mano, que vai no vaso e come a bocha que tiver lá? Eu tô falando isso porque eu já tive um cachorro que fazia isso. Ah, que nojo. São eles que aprovam se a comida é boa ou não para os nossos pets. E o resultado é um alimento que faz os nossos animais peidarem como gente grande durante a noite toda. E quanto bem é a pessoa que come essa porcaria? Ai, cara, quanto? Por volta de 14 mil reais por mês. Caramba. De repente, não é tão ruim assim. Ai, não. O fazendeiro de larvas. Não, cara. Tem gente que vive da criação disso aí. O fazendeiro de larvas tem como trabalho criar e cuidar desses bichinhos. E deixar elas sempre saudáveis e felizes. Cruzes, pra quê, mané? Olhem a cara da desgraça no microscópio. Bicho feio do caralho. E para deixar elas sempre felizes e saudáveis, o profissional tem que ficar constantemente mexendo com comida estragada para alimentar essas desgraças. Mano, e eles entram sem proteção nenhuma. Mano. Mas para que existe criação desses bichos tão asquerosos? Ai, cara. Pra quê, mano? Pois a minha única vontade é me levantar e pisar em todos eles. Exato. Que utilidade tem esses bichos nojentos do diálogo? Qual? Não sei. Uma das utilidades é que as larvas são usadas por criadores de peixes e pássaros como alimentos vivos. E existe também um mercado de gente que come isso também. E também são usadas em alguns tratamentos medicinais. Tem médicos que as usam colocando elas em feridas gangrenadas. As larvas comem a carne apodrecida dessas feridas. E deixa tudo que é saudável intacto. Por isso elas fazem um serviço bem melhor do que um médico faria se ele fosse remover a carne estragada com um bisturi. Eu prefiro perder a perna do que botar esses bichos em mim. Mas tá. Quanto é que ganha um fazendeiro dessas coisas? Quanto? Quanto? Por volta de dois mil reais por mês. Mano, se eu fizer extra no meu trabalho, se eu fizer dois extra no meu trabalho, eu ganho mais que isso aí, mano. Até é louco. Tudo bem com os zoar, mano. É perigoso. Mas mano, eu prefiro, mano. Até é louco. Não vale a pena, não. Não, nem um pouco. Até é maluco, mano. Cruzes. Meu, eu fico imaginando a mulher que trabalha com isso. Aí chega em casa, o marido vai dar um beijo nela. Isso é uma lava da boca dela. Sem querer ela pensou que era um chiclete. Mas aí sai da boca dela. Na hora ele vai passar a lava pra boca do marido. Aí o marido passa a lava da boca dela. Aí passa pra outra. Aí passa a saliva pra lá, pra cá. Enfim, na hora que... Lá embaixo também, tá. Deixa eu parar aqui, porque senão eu vou ficar traumatizado com a mulher. Agora vamos dar um pulinho lá naquela terra querida da Índia. Logo, logo. Lá no país do povo dos dentes e dos olhos amarelos, que é o mesmo país da mulher-aranha e das pessoas que tomam banho no rio do Brasil. Não me lembro disso, não. E também do templo da Leptospirosis. Tem pessoas que ganham a vida enfiando o dedo num lugar bem comum. Ah, não. Ah, ah. Que é dentro do ouvido das pessoas para limpar a cera. Limpador de sebo de ouvido. Na Índia, tem lugares que você paga para ficar enfiando o dedo no seu ouvido. Ai, cara. Como assim? Ai, cara. Esses efeitos sonor que ele coloca, mano. Olhem a cara de prazer desse desgraçado. Ai. É como se ele estivesse tentando enfiar o dedo na bunda de um sapo. Agora, se você achou isso uma porqueira, é porque não viu esse mesmo trabalho só que feito no meio da rua. Os limpa-sebo fica perambulando pelas ruas como um mendigo atrás de gente com orelhas sujas. Ai, cara. Que bosta. E quando encontra, faz o serviço de maneira bem arcaica. Aham. Para limpar, eles usam um bagulho que nem cotonete é. E sim uma espécie de grampo com algodão na ponta. Ai. E molham isso numa meleca amarela a cor de mijo para lubrificar. E então começa a limpeza. Tá maluco, mano. Ai, cara. Esses efeitos sonoros. O saio do bigode encardido chega a envergar a face. Mas também não é para menos. O grampo é tão grande que parece um arpão. E... Ai. Ui. Ai. Ai. Uh. O bagulho é tão comprido que deve limpar até de trás dos olhos. Nossa. Tirou um pedaço do cérebro. Mano. E toda essa imundice ele passa na própria mão. Não existe higiene nenhuma. E com isso bichos de todo tipo são atraídos para podredão. Moscas, varejeiras, besouros e formigas se aproveitam da situação para devorar o muco fresco recém tirado da orelha do imundo. Ai, cara. É o verdadeiro ciclo da vida. Cruzes. E é um trabalho praticamente de custo zero. Afinal o instrumento usado é um grampo. O cliente se senta na calçada da rua. E esse lubrificador deve ser mijo. Provavelmente. O indiano só deve gastar mais de com algodão. Que acredito que deve ser até reaproveitado entre os clientes. Ai. E com tanta economia. Meu. Quanto será que eles ganham fazendo esse trabalho? Quatro. Trabalhando de manhã cedo até a noite. Eles conseguem tirar a quantia incrível dos cem rupias indianas por dia. Isso dá quanto em reais? Que dá uns sete reais. É um povo sofrido. Enfim. Limpador de esgoto. Aqui está um verdadeiro trabalho de bosta. O limpador de esgoto tem como trabalho desentalar as massas fecais que entope os esgotos. O pessoal dessa casa deve ter comido concreto. Puta que pariu. Imagina o cheiro disso. Os cagalhões desentalados com sucesso. Mas tem casos que parece que o bairro inteiro comeu uma feijoada estragada. E nesse caso o profissional tem que se meter dentro do poeiro para desobstruir seja lá o que está encalhando as fezes. É a visão do inferno. Mas o que mais me assusta não é que ele está nesse lugar que parece o vaso do satanás. Puta que merda. E sim que esse cara não está usando nenhuma máscara. É verdade. Deve toda hora espirrar diarreia na cara dele. Ai cara. Um outro profissional que mergulha na podridão dos esgotos é esse sujeito aqui. Não sei por que. Llegar muitos condones por dizer algo. Júlio César Cú. Sim. O nome dele é Júlio César Cú. O velho tem Cú como sobrenome. Nasceu para esse trabalho. O desdentado tem que mergulhar no meio da mundiça para tirar as sujeiras de bichos mortos que entope os esgotos. Mas se você achou isso tudo nojento, prepare-se então. Pois nada que mostrei até agora. Chega perto desse esgoto entupido que vou mostrar a seguir. Ai não. Mano não. Ainda tem pior que isso. Que que é isso bicho? Nossa mãe do céu. Misericórdia. É o cu do diabo. No nosso intestino quando se tem prisão de ventre a bosta acaba endurecendo. Mas aqui no tonel do inferno a bosta está sempre amolecida. Cruzes. Nessas circunstâncias a pessoa tem que entrar com a roupa de Chernobyl naquilo que parece a privada do próprio capeta. Cruzes. As bolhas tem até dificuldade em subir tamanha a grossidade fecal. Ai cara. Tomeu. Imagina só se a máscara do maluco furar o cara começar a respirar as fezes. Ai cara. Misericórdia. Meu Deus do céu. Cruzes. E esse trabalho é muito bem regulamentado. Mas pra que fazer isso? Você começa como estagiário da bosta. Sobe para técnico da merda. Até chegar no engenheiro pleno das fezes. Caraca mano. Pra que cara? Pra que mano? Fico imaginando a conversa com a esposa quando eles chegarem em casa. Oi amor. Como foi o seu dia? Foi uma merda. Quanto será que ganha essa profissão? Cerca de seis mil reais por mês. Mano isso é pouco mano. Mas tem um lugar onde as pessoas fazem isso sem nenhum tipo de proteção. E adivinha só onde é. Lógico que é na Índia. Eita povo sofrido. Na Índia eles entram nesses poços de hepatite só de sunga e bermuda. Pra que bicho? Não. É assim que novas doenças são criadas. Misericórdia. E qual é o salário que eles ganham para se sujeitarem a isso? Mano. Cerca de dez mil rupias indianas por mês. Quanto que dá em reais? Que dá uns 600 reais. Coitado dessa gente. Como assim cara? Mano é por isso que nasce a mulher aranha, a bebê aranha, a cabeça dupla, a cabeça tripla. Mano. Eu olho ele disse de todo mundo. Isso significa que esse lado precisa ser conectado com a terra ou a negrinha. Eita. Eita caraca. Você é muito burro, mané. Que imbecil. Que imbecil. Mano. Esse cara vai morrer com esse negócio mesmo. Não é mal não. Eita. O que? O que acontece com as coisas ruins? Muitas pessoas! cara, aquele cara ainda descendo lá no esgoto, cara, pra descer, pra fazer o quê, cara? Pra vender deslubir o quê ali, com aquele, aquela vareta lá, mano. Mano, mesmo aquele cara com aquela roupa de Chernobyl, cara, não dá certo não, cara. Eu, 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 cara, eu podia ganhar 50 mil reais, eu acho que não descia não, cara, na moral. Talvez por 200 mil, talvez, né? 200 mil reais, né? Não rubies, né? Pelo amor. Mano, pelo amor de Deus, cara. Eu sabia que tinha trabalho esquisito no mundo, mas, cara, isso daí é demais, mano. Cacete, hein? Bom, o link do vídeo lá do Fala de Tudo vai estar na descrição, gente. Vou pedir pra vocês dar uma moral pro cara lá, tá bom? Dá uma passada lá, deixa like, já deixei o meu. E, mano, como sempre, tá de parabéns com esses compilados aqui de trás e vou te contar, meu irmão. Olha, qual foi o pior pra vocês, cara? Na moral, acho que pra mim, esse do mesmo cara, aquele cara descendo com aquela gosma do Hulk ali, tá ligado? Acho que parece que aquela merda ali foi o Hulk que vomitou, tá ligado? Aquele cara com aquela roupa de Chernobyl, acho que foi o pior. Eu não sei, cara. Na verdade, eu tô entre ele e aquelas larvas também que as pessoas ficaram lá, botando a mão lá pra ganhar só 2 contas, tá ligado? Putz, que parol. Aí, deixa nos comentários aí que vocês acharam desse vídeo. Se vocês têm mais outro vídeo do Fala de Tudo ou outros vídeos, você já sabe como é que funciona. Se tiver bastante like, ou ups, ou outras pessoas pedindo a mesma coisa que você, eu gostaria de ir pegando pra poder assistir, beleza? Então, a gente, vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu!